Bolas posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando. Dez bolas numeradas de 0 a 9. Sorteio do número correspondente à coluna número 1. Bola amarela, número 2. Bola no suporte, o globo será identificado para o sorteio do número correspondente à coluna número 2. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado, embaralhando. Dez bolas numeradas de 0 a 9. Bola preta, número 7. Mariana, nossa garota da sorte, apresentando. Você conferindo no detalhe. Vamos seguir sorteando. Passaremos então ao sorteio do número correspondente à coluna número 3. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado, embaralhando. Dez bolas numeradas de 0 a 9. Já foi realizado o sorteio da quina. Agora você conferindo o super 7. Bola laranja, número 9. Com o traço diferenciador, abaixo do número. Sortearemos agora o número correspondente à coluna número 4. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado, embaralhando. Dez bolas numeradas de 0 a 9. Boa sorte para você. Boa sorte para você. Bola preta, número 7. Vamos seguir sorteando. Agora passaremos ao sorteio do número correspondente à coluna número 5. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado, embaralhando. Dez bolas numeradas de 0 a 9. Na sequência do super 7, tem dupla cena. Boa sorte para você que apostou. Bola verde, número 3. E aí, está com sorte? Está marcando. Agora, o sorteio do número correspondente à coluna número 6. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado, embaralhando. Dez bolas numeradas de 0 a 9. Pode chamar, pode chamar que a sorte vem. Bola preta, número 7. E agora sortearemos o número correspondente à última coluna. Coluna de número 7. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado, embaralhando. Dez bolas numeradas de 0 a 9. Pode ser agora, o prêmio pode sair para você. Bola rosa, número 6, com o ponto diferenciador abaixo do número. Obrigado, Mariana. Vamos confirmar os números sorteados no concurso 491 do Super 7. Na coluna 1, 2. Coluna 2, 7. Coluna 3, 9. Coluna 4, 7. Coluna 5, 3. Coluna 6, 7. E coluna 7, número 6. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio validado.